Música Fala aí galera, aqui tem o Falleroo e galera é o seguinte, estamos aqui para mais um vídeo de Creatures of Sonar E galera, eu já peço logo de início que vocês deem esse like para mostrarem que vocês gostam de Creatures of Sonar E aí se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha E bom galera, hoje estamos aqui para apresentarmos a criatura Tier 4 Voador e Onívora, Eteralotus Que no caso é esse dragão barra pássaro com vários olhos nas asas e também com essa névoa na cauda que vocês podem ver aqui E no caso vocês provavelmente conhecem ele pelo fato dele ser uma criatura exclusiva de cargo Então ele está juntamente aí com criaturas como Aereis e Versa, né? Para as criaturas mais raras do jogo, considerando que por sua exclusividade de cargo Poucas são as vezes que você vai ver um jogador, principalmente um jogador que não tem esses cargos né, utilizando eles E bom galera, no caso ele apesar de ser uma criatura rara, está junto com Aereis para competir pelo título de criatura de cargo exclusivo mais fácil de obter Porque no caso, apesar de ele ser justamente aí pertencente ao cargo dos administradores do Discord Que faz ele ser razoavelmente difícil né, de conseguir No caso, muitas vezes no próprio Discord os donos de Sonaria fazem um tipo de competição né Para selecionar justamente novos administradores né, e moderadores para o servidor deles E também os próprios administradores que já tem o Eteralotus costumam fazer um sorteio ou outro lá De tempos em tempos no servidor oficial do Discord de Sonaria para trocar ele E bom, ele já tem uma quantidade razoável aí de administradores Então esses sorteios são um pouco mais fáceis de ocorrer No caso, o Aereis também está nessa onda porque já existem bastante criadoras de conteúdo oficialmente reconhecidos E vários deles já fazem ou fizeram pelo menos sorteios né, trocando os Aereis e espécies deles E também tem aqueles que vendem né, no mundo de trocas Então tudo isso contribui ao Aereis também ser uma das criaturas de cargo exclusivo mais fácil de se obter No entanto, eles ainda tem sua raridade, que não deve ser subestimada Eu mesmo tive bastante sorte aí de encontrar um desses storage com a mutação de leucismo né Por isso ele tem essa coloração branca Já que originalmente ele tem uma coloração mais marrom, esbranquiçada né, vocês podem ver aqui Com detalhezinha azul E esses detalhezinha azul se atribuem justamente por causa do elemento tempestade dele né Que é justamente a habilidade do raio dele né, juntamente com uma área de choque Que é outra habilidade relacionada à eletricidade E bom, no caso galera, vocês podem ter notado que bem no começo do vídeo eu tava lutando contra esse Kenjiu aqui Que tá junto com esse Coratus e com esse Shizudo filhote Isso é porque eles na verdade me atacaram há um tempão atrás na ilha vulcânica Só que eu consegui fugir, então eu tô perseguindo eles e lutando com eles já faz um bom tempo pra resolver isso Até então a única vez que eu consegui ter uma certa vitória foi contra aquele Shizudo Que vocês tão vendo aqui né, que teve que spawnar porque eu eliminei ele uma vez No caso a maior dificuldade que eu tenho pra lidar com ele é justamente o tamanho pequeno né E o fato de ele causar essas queimaduras irritantes Mas tirando isso não é tão difícil, considerando que eu tenho umas plus de dano que facilitam meu trabalho né Então eu acredito que se acertar ele pelo menos uma vez dá hit kill E bom, ok, ele já tá vendo Ok, como vocês puderam notar aí e como eu mencionei uma das minhas maiores dificuldades com esse amigão Não é nem dar o dano né, é só acertar ele Que ele se mexe bem rápido e ainda por cima é bem pequeno Beleza, eliminado, de novo, pela segunda vez Hit kill que nem da última Só que eu não deveria contar sempre com as lutas acabando desse jeito Considerando que o Eteralotus, apesar de ser raro e etc né Ele não é muito bem o mais preparado pra combate entre os tier 4 tá Então em geral ele é mais procurado pela raridade do que pelos status né E características dele como um todo Já que existem muitos outros tier 4, até mesmo voadores aí né, que se destacam melhor em combate Apesar disso eu até tô dando conta né Claro que as plushes aqui e as minhas mutações né, de atributo ajudam no caso de estamina e de vida Aqui tem um corrique aqui Ele tá meio encalhado, será que eu consigo ajudar? É, não, não consigo agarrar ele Bom, lá vai O que importa é que ele consiga se salvar e voltar pra água Quer dizer, não é muito difícil considerando os pulos enormes que eles fazem né Mas vamos saber que ele conseguiu retornar Ok, deixa eu me alimentar um pouco aqui E já vou me hidratar um pouco Eu só tô preocupado que esse corrique vai tentar me atacar Não é como ele tá na mesma casa de tier que eu né Eu acho que isso não é tão um problema Beleza, é aquele Barre AX tentou me atacar primeiro, então eu só tive que me defender Tá, o Corrique aqui do lago também vai querer lutar comigo Se for esse caso eu posso tentar, considerando que a gente tá na mesma casa né, de tier no caso Ok, ele só tá rugindo Então deixa eu fazer sinal de amizade Vai que ele não quer briga Ok, é, ele não deu nenhum sinal, ele só continuou rugindo pelo visto Então tá, sem problemas Desde que não seja uma ameaça Sem problemas pra mim Bom, é, deixa eu voltar aqui Eu desisti por um tempinho porque eu precisava me reabastecer Mas agora tô de volta É, mais uma vez eu vou tentar atacar esse Candy Tá cada vez mais difícil desde que chegou esse outro Esse outro amigão Ao É, área de eletricidade Beleza Boa sorte em conseguir me acertar desse jeito Beleza A velocidade dele e os movimentos dele ficam mais difíceis né De controlar com essa habilidade É o que eu tô mais dependendo caso eu seja agarrado como o que aconteceu agora há pouco Deixa eu me regenerar Beleza Minha maior chance é ficar dando rasante e atacando surpresa É uma técnica um pouco covarde, mas é o máximo que eu posso fazer Eu ainda tenho que ser feliz que eu sou sortudo bastante pra conseguir fazer esses movimentos rápidos o bastante né Quer dizer, o Candy é um Tier 5 razoavelmente devagar Então não é tão surpresa assim Beleza Duas mordidas Já é um dano bacana Tá Raio Esse raio da tempestade não é muito forte Mas tá valendo Cada dano conta Beleza Ok Movimento errado, movimento errado, movimento errado Tá Beleza Descansa e regenera do sangramento e do envenenamento Que eu não sei quem causou Considerando que literalmente eu acho que Candy não causa envenenamento Tá Esse esvoelialista é quem me atacou Opa Tá Abertura Beleza Au Essa doeu um pouco Beleza Tá Ok É Descansa O Candy não me alcança aqui né Ele Não só um Tier 5 que já dificulta a movimentação dele Mas o fato de eu conseguir parar em locais mais altos né Como esse Dá uma vantagem de terreno que ele não consegue né Ter No máximo se eu chegasse perto da água Mas né Isso já Não seria uma ideia muito inteligente Então em geral eu evito fazer isso Tá É O Agora lascou Porque ele tá perto do Coratus E O Coratus tem um alcance bastante pra Conseguir me atrapalhar Ok Esses voelialista e amiguinhos deles Bom É Tá Esse eu consigo perseguir Tá O Coratus tá se abastecendo de vida Comigo Sem problemas Mas o raio dele é forte Mas eu consigo aguentar aí Sem tanta dificuldade Cadê o Isso vai ver a Lisk Ok Ele Provavelmente tinha alguma plush Considerando que ele foi resistente o bastante Pra aguentar 3 mordidas seguidas né Ok Ali Eu acabei de ver ele lançando o voo Quer dizer Eu acho que é esse Não pode ser que eu esteja enganado É esse mesmo eu acho Quer dizer Não é como se tivesse outro né Eu acho que o outro foi embora Ok Ao Eletricidade Ok Ao Ao Beleza Ok Certo Nossa eletricidade me salvou agora hein Por pouco que eu não sou eliminado Nossa Tá Essa foi Chamada quase perdido Eu ainda na verdade posso ser eliminado Se eu Tomar dano bastante do sangramento Mas eu acho que eu consigo sobreviver Consegui Tá É esse foi um arriscado Beleza Nossa ele ainda conseguiu É verdade Eu devia ter pego o high ground Isso foi o erro meu Tudo bem O que importa é que agora Sim eu tô no high ground Aqui ele não me alcança Bom Tudo bem Descansa aqui E espera se pra se regenerar Porque eu tô Meio danificado né Pra dizer O mínimo aqui Tá Bom Certo Pelo menos Eu não tenho mais ossos quebrados Eu ainda acho que Eu É Quem sabe eu só não deveria tentar lutar Tá Mas eu vou continuar acertando o raiozinho Porque ele é irritante Tá Certo É Só tem que tomar cuidado com as árvores Que ele tá justamente no território cheio né De Dessas aqui E aí isso Dificulta ainda mais A minha habilidade de voo Beleza Desvia Raio Beleza Ok Desveia a liste vai vir pra cima Que nem da outra vez Ok Tá Arrasante de tempestade Isso Tá Acertei Beleza Boa Ok Essa não vai me alcançar assim Beleza Acerta Foi Nossa Eu fiz o Coratus acertar uma mordida no amiguinho dele Bacana Beleza Beleza Eliminado Pelo menos uma kill eu fiz Quer dizer duas né Contando com aquele xuto Recua É Os dois tier 5 eu não consigo derrotar Isso é quase certeza Pelo menos não sem ajuda Ainda mais que né Os dois estão no time Mas Tá Um estradinho eu consegui fazer Isso não importa Tá Mas agora preciso me regenerar Porque eu realmente Tô mal aí de estamina De vida já me recuperi um pouco Mas de estamina Tá ruim aqui Beleza Ok Mas bom galera Então eu vou ficar por aqui Espero que tenham gostado Na descrição desse like Que favorito Compartilha com seus Flamiares Amigos e colegas Todo mundo que você acha Que vai gostar do nosso canal E nossos vídeos E se ainda não se inscreveu no nosso canal Se inscreva agora Pra não esquecer Agora Se você ainda está inscrito Mas não esquecendo Aviso dos nossos vídeos Basta clicar no sininho Que é instalado Do botão inscrito Na página principal do canal Assim você grava Aviso quando saírem Os vídeos novos E foi isso Fui Tchau 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 Tchau